Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um tutorial do site hidro.pt. Hoje o utilizador JVB fez uma pergunta muito interessante que é como acrescentar ou remover pontos de um desenho que já existe. Ora bem, vamos utilizar o desenho dele a título de exemplo e peço-os para vocês abrirem os vossos desenhos no editor e se não estiverem familiarizados para verem o primeiro tutorial de edição de formas e opções contextuais. Isto porquê? Para editar, por exemplo, acrescentar ou remover um ponto que, imaginem, estava aqui ou estará aqui no meio desta dupla curva, deste S, desta espinha do S, eu preciso selecionar primeiro a forma e depois fazer um segundo clique para entrar no modo de edição do vetor. Ora bem, cuidado aqui com esta edição, reparei que o utilizador já modificou o desenho para pontos de curva e eu vou desligar a opção de ligar, fazer o linking dos handles dos BCPs para tornar a edição mais personalizada. O primeiro passo é selecionar o segmento de reta pretendido. Reparem que quando eu carrego num BCP, ele seleciona o segmento de reta imediatamente anterior ou a seguir, que é o segmento de reta que está a afeto àquele BCP. No caso, os segmentos de reta são simples, no caso das curvas é um bocadinho mais complicado. Um truque para conseguirmos controle absoluto sobre os segmentos de reta ou de curva que pretendemos selecionar é carregarmos no handle que está na direção desse segmento de reta. Ok? Portanto, carregamos num ponto, selecionando o handle eu consigo controlar a curva. Aqui já fiz um pouco de edição, mas basicamente este é o truque. Selecionem a handle e ativam o segmento de reta ou de curva que pretendem evitar. E a partir daqui, tendo este segmento de reta ativo, é muito fácil. Basta selecionar aqui a opção de clonar nó. A tradução não é mais correta, mas efetivamente ele acrescenta-nos um ponto de controlo extra. Cuidado que agora eu tenho vários pontos selecionados, portanto basta-me selecionar apenas um e movê-lo e eu posso agora corrigir. E imaginem que por algum motivo tinha isto mais gordo e quero remover o ponto que está a mais. Também é fácil. Reparem que ao lado tem uma opção que é apagar o nó e ele remove. O SFG Edit tenta fazer o melhor que pode corrigir a curva e manter a curva onde estava aquele ponto. E é basicamente isto, acrescentar e remover pontos é simples, mas lembrem-se primeiro de ter o segmento de reta selecionado, depois clonar nó, se querem apagar, remover nó. Espero que tenham gostado, vemo-nos por aqui, até lá, bons desenhos. Tchau. 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 Tchau.